Olá pessoal, hoje vamos fazer noodles com legumes. Vamos começar por descascar e amanhar os nossos legumes. Vamos começar por tirar a casca à cebola. Vou tirar daqui a casca à cebola. E seguidamente vamos amanhar um pimento, um quarto de pimento vermelho. Vamos cascar uma cenoura. Vamos tirar a casca à cebola da cenoura. Vamos girar e amanhar aqui um pimento verde. Vamos descascar os nossos cogumelos também. Tirar só a pele ao cogumelo, não se lava aos cogumelos. O cogumelo é uma esponja, depois fica cheio de água, demora muito tempo. Vamos a secar. Vamos descascar mais o outro cogumelo. Ok, vamos pôr tudo aqui bonitinho no nosso tabuleiro. Vamos começar a fazer umas tiras do nosso pimento carnaval de majulianazinha grossa. Vamos aproveitar isto tudo. Vamos fazer uma juliana grossa do nosso pimento verde. Ok. Dá quase. Só tirar isto aqui. Vamos lá. 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 Ok, temos os nossos cogumelos quase prontos. Então, já estão prontos. Agora, ao laminar, também o nosso alho francês. O alho francês é fácil. Ela só dá um corte ao comprido e depois fica só... É só cortar e fica logo pronto. O nosso alho francês. O nosso alho também. Pica os nossos alhos. Já está acordado. Amanhã, faz a cor chinesa. Então, está. Acho que é só cortar e fica logo uma chifonada feita. Agora... Ok. Já temos a nossa couve chinesa pronta. Ok, boa. Agora, também, fazer o mesmo. Ah, nós, a senhora fazemos primeiro em lâminas. E só depois é que a cortamos. Fazemos uma julianazinha também na senhora. Para ficar tudo igual. Fica mais bonito. Ok. Demora algum tempo a fazer. Mas também não é nada de... Depois, vale a pena o tempo que isto demora a fazer. Para o produto final. Ok. Entretanto, pomos a água ao lume. Até ela for ver. Pusamos um bocadinho de óleo. No nosso... Na nossa água. Para depois fazermos as nossas... Cozemos a nossa massa. Os nossos novos. Coloquei ali também... Um sauté com um bocadinho de óleo de sésamo. A aquecer. Para começar a saltear os nossos legumes. Porque vai demorar algum tempo. Convém pôr num lume não muito alto. Para eles saltearem e nem queimarem. Ok. Só colocar ali a senhora. Vamos colocar a cebola. Para começar a saltear. Devagar. Fazer o nosso estrogidozinho refogado. Com tempo. Um tempo não. Que eu quero ir jantar. Vamos pôr isto aqui agora. A cebola está quase. Vou cortar um bocadinho do nosso wipe também. Só para ele... Agora estou aqui sem fazer nada. Mexer mais um bocadinho da nossa cebola. Ok. Já temos a água quente. Os noodles lá para dentro. Quatro minutinhos. Só quatro minutinhos. E temos os noodles. Prontos. Bem. Isto fica quase pronto. Vamos mexer mais um bocadinho a nossa cebola. E temos a nossa cebola quase pronta. Vamos colocar os pimentos. Pimento vermelho. E o verde. Tudo lá para dentro. Demora um bocadinho. A cenoura também. Também. Vamos deixar fazer soar os cogumelos de seguida. Temos que ir vendo sempre se ele está aqui. Esse já está. Massa cozida. Vamos escorrer a nossa massa. Bem escorrida. E vamos colocar um bocadinho de óleo. Ou outra gordura que vocês queiram para ela não colar. Pronto. Está reservada. Vamos continuar aqui com os nossos legumes a cozinhar. Um bocadinho de água para dentro. Ok. Vamos colocar agora o nosso alho francês também. Vamos continuar a mexer. Mais um pouco. Vamos continuar a mexer. Mais um pouco. Ok. Agora vamos fazer a nossa omelete. Para colocar depois por cima dos nossos noodles. Só um bocadinho de gordura no fundo da nossa frigideira ao sauté. E agora colocamos a nossa couve chinesa. E temos a omelete pronta. Vamos continuar a dar mais uma mexidelazinha nos nossos legumes. Para eles ficarem todos cozinhados por completo. Ok. Mais um pouco. E temos aqui a nossa omelete já enroladinha pronta. Fantástica. Vamos torrar os nossos amendoins. Só para eles largarem um pouco do seu óleo e das sementes de sessão. Também não pode ser muito. Se não depois queimam. Temos as nossas sementes torradas. E vamos começar a fazer o nosso molho. O molho leva 4 colheres de sopa de molho de soja. 2 colheres de sopa de molho de ostra. 1 colher de sopa de vinaigre de arroz. 1 colher de sopa de óleo de sésamo. 2 colheres de sopa de molho de peixe. 1 colher de açúcar. 1 colher de farinha de arroz. E 4 colheres de água. Que eu aproveitei. Como vocês veem. A água da cozidura. A água da cozidura da massa. Vou mexer bem. E vou. Vou entretanto. Depois. Aquece-la. O nosso molho. Vou mexer mais um pouco. E vou aquece-lo. Só para ele. Para a farinha engrossada. Porque os nossos gumbos já estão prontos. vamos agora picar um pouco de cebolinho que é para depois colocar também os nossos legumes fica bem mexer mais um bocadinho o molho para ele não colar ok temos o nosso óculos quase quente e colocamos lá os nossos legumes ok mais um bocadinho a mexer para ele não colar um bocadinho de óleo de sésamo que é para lhe dar o verdadeiro sabor podem pôr outro óleo se vocês quiserem ou outra gordura tipo um azeite mas já não é igual vamos colocar a nossa massa não convém mexer muito para não partir a nossa massa vamos colocar o molho para envolver bem ok um bocadinho de cebolinho e vamos empratar os nossos noodles vamos colocar mais um pouco que eu até já tenho vontade de jantar entretanto colocamos a nossa omelette que está pronta vamos colocar um bocadinho de cebolinho e correntes por de cima um bocadinho de amendoins e aqui está os nossos noodles com legumes e bop dit Obrigado.